Bom, nós estamos aí há seis dias do segundo turno para tanto a presidência da república quanto também o governo do estado do Rio de Janeiro. Duas candidaturas se colocando à disposição da população. Segundo turno, uma nova eleição. Os candidatos com iguais condições aí nas propagandas, estão caminhando bastante pelo interior do estado do Rio de Janeiro, em especial na sucessão para governador. Nós temos aí duas candidaturas que estão tentando conquistar os votos dos fluminenses. Como não dá para ficar todo mundo junto o tempo todo, tem que se dividir, o estado é grande, 92 municípios. Eu estou tendo o prazer de receber aqui o meu amigo Cláudio, que está vindo aqui representando. O Cláudio é candidato a vice na chapa do Wilson Witzel, que é um dos candidatos que está aí no segundo turno. E a gente vai conhecer um pouco do Cláudio, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, tem uma história muito bacana que a gente vai conhecer um pouco. Antes da gente falar da campanha eleitoral, Cláudio, eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória política. Você é vereador? Como é que é representar a população carioca numa mega cidade como a cidade do Rio de Janeiro? Como é que é ser vereador no Rio de Janeiro? Em meu lugar, bom dia a todos. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos assistintes e ouvintes. É uma alegria enorme estar aqui. Eu já estive aqui em Teresópolis semana passada, passei por uma sabatina enorme. Foram duas horas de sabatina. Foi uma experiência muito legal. Realmente as pessoas poderem perguntar tudo. Foi uma experiência bem legal. Eu tenho feito bastante isso. Essa semana eu rodei todo o interior. Rodei acho que sete ou oito municípios. Em todo lugar a gente para e deixa as pessoas perguntarem o que quiserem. Sem filtro, sem pergunta combinada, nada. Porque eu acho que o povo está querendo saber isso. Está querendo saber o seguinte. O que pensa de verdade aqueles que podem nos governar? Então tem sido uma experiência riquíssima. De nada de pergunta pronta, de pergunta antes, que você pode preparar a resposta. Não, é ali na lata, pergunta e a gente responde tudo. Então realmente é uma alegria poder estar aqui de volta. A quarta-feira foi riquíssima, ali perto da igreja, num salão grande. No SEAC. E foi uma experiência riquíssima poder conversar dos problemas da cidade, da região. E estar voltando hoje aqui é uma alegria. Olha, ser vereador, eu tenho dito que é uma experiência ótima, porque você está ali próximo do problema do povo. Eu acho que essa experiência de vereador está me enriquecendo muito. De você entender o que aquela pessoa mais necessitada realmente está precisando, quais são as demandas, você está próximo à população. E esse é o papel do vereador, é aquele político mais perto. E lógico que é um salto enorme de vereador para quem sabe vice-governador, mas tem sido uma experiência ótima de poder ouvir, de poder saber o que essas pessoas necessitam, de poder entender a esperança delas. Eu acho que a gente vive uma crise de esperança mesmo, sabe? As pessoas estão perdendo a esperança, estão perdendo a crença em dias melhores. E o vereador é aquele que ouve mais isso, sabe? Então, assim, tem sido riquíssimo até para a nossa chapa mesmo. Eu e o Wilson, a gente conversa demais sobre essa questão de ouvir as pessoas, de ser um governo muito participativo, um governo onde a gente possa ouvir mais as pessoas. Foi muito curioso. Eu estava em Santo Antônio de Pádua e um rapaz me fez uma pergunta de uma linha férrea que tinha lá, que cruzava. Sinceramente, eu não fazia a menor ideia. A gente quer dizer que é o super-homem que sabe tudo. E eu falei assim, meu amigo, eu não faço ideia do que você está falando, mas eu te prometo que a gente vai estudar, anotamos na hora tudo, para que a gente pudesse dar uma resposta a posteriori para ele. Então, essa verdade que a gente está tratando tem encantado muito as pessoas. Tem encantado muito que é uma campanha sem dinheiro, sem grandes estruturas, uma campanha majoritária que só tem dois carros. E que surpreendeu muito, né, Cláudio? Eu acho que talvez o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro mude, inclusive, os rumos das próximas eleições com relação a pesquisas eleitorais. Eu tenho certeza absoluta que os tribunais vão se debruçar sobre essa questão, porque realmente o que aconteceu aqui foi um indicativo claro de que toda essa política de divulgação de pesquisas e tudo mais, precisa ser revista, né? Porque, afinal de contas, sair de 1% na pesquisa de uma semana anterior, né, para conquistar 41%, alguma coisa precisa ser revista, né? E está acontecendo. Você, cidadão, tem que olhar uma coisa que aconteceu. Na semana passada, na verdade, a primeira pesquisa eleitoral do segundo turno só saiu 10 dias depois. Já tinham saído duas de presidente e não tinha saído nenhuma de governador ainda. Em outros estados já haviam saído. Já haviam saído. E qual é a leitura que a gente faz? Provavelmente a gente estava muito na frente. Tem uma mídia, uma parte da mídia totalmente tendenciosa, ao outro lado, que a gente sabe os motivos. É só você entrar na internet que você vai ver os motivos claros. E eles começaram um processo de desconstrução e não queriam mostrar as pesquisas antes para que o povo não decidisse de vez. Então, assim, tem um trabalho de manipulação claro, muito evidente, só sair de pesquisa 10 dias depois, sendo que a gente sabe que a pesquisa leva dois dias para ser feita. Então, você levar 10 dias para aparecer os grandes, que são Ibope e Datafolha, só 10 dias. Então, assim, a gente vê uma clara intenção de realmente tendenciar o povo. Já tentaram tendenciar no primeiro turno, estão tentando tendenciar no segundo turno. Mas eu acho que o nosso povo já está ficando esperto. A população está meio que vacinada com relação a isso. Agora, Cláudio, eu queria falar contigo sobre os desafios. Evidentemente, você como vereador conhece bem e sabe que muitas das boas soluções acabam saindo da própria população. É a população que vive aquele problema diário com a saúde, com a educação, que muitas vezes tem a boa solução ou pelo menos um bom indicativo de uma possível solução por parte do governo. O Estado do Rio de Janeiro está afundado na sua maior crise, tanto moral quanto econômica, administrativa. Vocês pretendem continuar nessa pegada de ouvir a população para buscar essas soluções? Porque, afinal de contas, muito vai precisar ser feito. O Estado do Rio de Janeiro passou de referência nacional para vergonha nacional. E aí vocês vão ter à frente, a partir de 2019, caso sejam eleitos nesse segundo turno, esse desafio tão grande. Vocês estão preparados? Vocês devem utilizar essa participação popular, assim como tem feito na campanha, também na gestão? Olha, eu tenho uma experiência lá do Rio, que são as superintendências que eram as antigas subprefeituras. E está no nosso plano de governo, essas superintendências também que seriam quase como subgovernadorias, para a gente poder estar em cada região presencialmente. É algo que seria transversal, ou seja, aquela subgovernadoria, ela será responsável pela saúde, pela educação, pela conservação, que é a parte do Estado, não a conservação do município, das questões estaduais. Então, o que a gente pretende é aproximar o governo do interior. O que a gente sente, e o que eu senti principalmente nessas nossas andanças, é que a sensação que a pessoa do interior tem é que a vida dela é decidida na capital. E isso é danoso demais. E por pessoas que não conhecem a sua realidade. Não conhecem que estão sentadas dentro dos gabinetes. É verdade. Então, a gente quer levar a estrutura estatal, a estrutura de decisão, a estrutura de levantamento dos problemas práticos para as localidades. A gente entende que assim a gente vai poder desenvolver o interior. Tem uma questão econômica gravíssima. Hoje, a nossa matriz econômica é voltada, grande parte, para o petróleo. A gente depende do sabor do petróleo. Se o barril está a 100 dólares, a gente tem dinheiro para fazer, somando força, tem dinheiro para fazer tudo. Quando vai a 25, a gente atrasa o salário, tem que, na verdade, fazer servidor pagar mais de previdência, você sucateia o Estado. Se a gente não começar um novo tempo, de você abrir o leque do Estado para outras matrizes econômicas, que é isso que o Wilson vem falando sempre, sempre que consegue falar e não ser só atacado, ele tem falado que a gente pretende aumentar o leque de matrizes econômicas. Você vê São Paulo, onde você tem um interior altamente desenvolvido, onde as cidades trabalham com um pool. Você tem ali a região de Sorocaba, Votorantim, você tem outra região com Campinas e Valinhos, você tem outra região lá com Barreto, Rio Preto, Rio Pardo. Ou seja, as regiões, elas são industrializadas. Ou então, na sua própria vocação mesmo. Quando a gente fala, parece que a sua indústria não, mas quem tem vocação agropecuária, quem tem vocação agrícola, quem tem vocação turística, que, por região, você consiga desenvolver a vocação daquela região e ela ser autônoma, independente no sentido do seguinte, do Estado não depender só de uma matriz, que é o que a gente tem aqui, que é o rote do petróleo. A gente vê cidades como Kissamã, Macaé, o próprio campus, que se afundaram em dívidas terríveis, porque só estavam acostumados a explorar algo que é finito, que algum dia vai acabar e que não tem nenhum governo que está se preparando para na hora que acabar. Então, ou a gente muda a matriz econômica, ou a gente volta a olhar para o interior, e eu tenho dito em tudo o que eu falo, a solução do Estado não está na capital, não está na região metropolitana. A solução do Estado está em desenvolver o interior. Em você acabar com esse êxodo quase que obrigatório, quase que você expulsa a pessoa do interior, porque para ela poder prosperar, ela tem que ir para a cidade. E aí você gera favelização, você gera subemprego, você gera violência. É um ciclo vicioso que a gente tem que, pelo menos, começar a acabar. Não tem salvador da pátria aqui, não vamos resolver tudo em quatro anos, mas a gente quer dar um norte, uma direção, botar o Estado nos trilhos, para que a gente possa caminhar para um futuro diferente. Pelo menos iniciar essa mudança, né, Cláudio? Agora, para finalizar, infelizmente, nosso tempo aqui é finito, né, também, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado, sempre perguntei aos candidatos ao governo aqui, que passaram pelo nosso espaço de entrevistas, e vou te perguntar também. Está difícil convencer o eleitor, pedir voto para o eleitor? Eu sei que a candidatura de vocês tem um posicionamento diferente, né, e uma resposta popular diferente também. Mas esse eleitor que está aí descrente com a classe política, esse eleitor que está de saco cheio mesmo com a política, está difícil pedir voto? Olha, eu digo que esse eleitor é exatamente o nosso eleitor. Eu só aceitei esse serviço do Wilson, eu sou vereador na capital, tenho uma história política sendo construída na capital, não precisava ser candidato a nada, acho que sem nenhuma vaidade, acho que tinha uma reeleição, assim, bem caminhada, pelo trabalho que estou fazendo, mas eu vejo que o Wilson tem o perfil que a população sempre clamou. O Wilson é aquilo que as pessoas têm realmente clamado, tem uma pessoa nova, uma pessoa ética, uma pessoa com uma história de vida, um cara de família, alguém que realmente não tem nenhum escândalo público, alguém que tem uma experiência, ele no caso como juiz, como presidente da associação do juiz, alguém que possa realmente ter a capacidade de moral e a capacidade de ética de botar o Estado de novo. Então, o que atrapalha mais a gente é porque a força do poderio econômico, das fake news, estão criando uma desconstrução mentirosa, que não aconteceu no primeiro turno, é uma coisa até impressionante, como é que tudo aparece no segundo turno. Então, acho que a população tem que ficar de olhos abertos para não cair nessa parcela da mídia tendenciosa que está querendo continuar o mesmo. E a política do continuismo foi a que nos trouxe até aqui e a que sucateou o nosso Estado. Então, não é que esteja difícil. Eu acho até que a gente tem muito mais facilidade que o outro lado, mas eu acho que a gente realmente tem que combater essas fake news, combater as pesquisas, combater o poderio econômico, o poderio financeiro e o poderio político. De 92 municípios, a gente tem 80 prefeitos do outro lado. E, sinceramente, onde estão os políticos, eu prefiro estar com o povo. Com certeza. Bom, agradecendo a presença do Cláudio aqui, você sabe que o espaço do Diário esteve facultado aqui durante o primeiro turno a todos os candidatos ao governo, ao Senado. Recebemos vários candidatos aqui. Desta forma, também abrimos espaço no segundo turno. Agradecer ao Cláudio pela confiança de estar aqui. E, lembrando a você que está em casa, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, manda para o nosso WhatsApp, a gente encaminha para a candidatura, eles vão ter o maior prazer de te responder. Com certeza, o WhatsApp está aí na tela. E, se você perdeu algum momento da entrevista, também não fique preocupado. Estará lá no nosso canal do YouTube, bem arquivado, para você assistir a hora que você quiser. Tá bom? Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pela campanha. Obrigado. Boa sorte aí, no próximo domingo. E leve nossos cumprimentos ao Wilson também. Muito obrigado. Levo sim. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Que a gente possa votar com consciência. Exatamente. E nós vamos para o intervalo comercial rapidíssimo. Coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta. 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 Obrigado.